Cala a boca, velho Tóxico, velho Mano, eu vou ajudar o cara a como, velho? É só um suporte, um ADC Quer dizer, porra Vou dar o cu, velho Ó, te dou o cu, ao troca de vida Deu ali, ó Cariga de redenção esse, ah, cadê o velho? Meu Deus do céu, mano Ai, velho O cara demorou muito Mas agora não vai usar a redenção, velho Tchau, emocionado Agora subiu Taca o E, velho A barrigada Agora eu morro Que ele, o Toymin, tirou a minha vida Que ele, o Toymin, tirou a minha vida Que ele lagou aqui, velho Acho que ele tá baro, ó Olha o que ele fala Sola mesmo E o nosso Django, então ele tá ready Tão todo mundo baro já, velho Tão todo mundo baro já, velho Do jeito que ele tá forte Hum, de cara ninguém apareceu em uma lane Tala Falha Agora nós sumamos Que erro Nossa, o cara ainda fez a porra do A gente conseguiu tirar isso daqui dele, velho Nossa, não vi como Tá, velho, olha a pinta que ele tira É penta dele Que erro Morindo pra Django não tem como, né, velho Ué, verdinho, né É verdade É que nem crento pra que presidente, não dá Ah, mano Tem que pegar um Que ele sai pra jogar aqui, velho É... Minha parte eu fiz É verdade Eu vou jogar de feed de novo aqui na tua conta Ah, eu queria o suporte, né, mano, mas... Ô, Léo, eu encontrei... eu vi um vídeo na internet Eu lembrei de você O Rakan tem três pernas e um braço Léo, cê quer ver o vídeo? Eu vou te lembrar, hein? Gente, eu vou ter que sair Horário do Lucas já Léo Oi Tia, quer ver um vídeo que eu... Quer ver um vídeo que eu... Que eu... Que eu vi... Que eu lembrei de você do Juninho Luba, deu seu horário O... Quer ver um vídeo que eu lembrei de você do Juninho? Tchau 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 Tchau